Bom dia, gente! Começando mais um vlog hoje E estou indo pra piscina, só que não Hoje é feriado e a gente tá indo pra academia agora Que a gente é muito fitness A gente não vai nem um dia da semana e decidir um feriado É a vida, né? E aí vocês vão acompanhar o meu dia comigo Eu não sei o que eu vou fazer de interessante Mas decidi fazer um vlog Chegando em casa agora E gente, ficou um vlog Olha o vlog, sério, eu não sei fazer fitness Aí a gente passou lá na canuna Pra eu comprar umas coisas que eu tava precisando De embalagem Depois eu mostro pra vocês Que é pra um presente A gente vai na academia Pra comer pizza É óbvio Aí como eu falei, eu passei na Calunga Pra comprar umas coisas que eu queria Comprei essa caixinha aqui De presente E ela custou, acho que R$10,00 e pouco E aí eu comprei duas canetas Essa aqui é de tecido Que eu acho que ela custou R$4,00 E essa daqui custou R$4,50 Não, eu acho que essa aqui custou R$3,00 e essa R$4,50 Essa daqui é uma caneta permanente E essa aqui é uma caneta de marcar tecido Que eu preciso fazer Da embalagem do presente que eu vou dar E eu comprei esse papel pardo também Que é pra eu passar umas modelagens Que eu tenho Pra esse papel Pra ficar mais firme E ficar mais fácil de guardar também Tô testando essas canetas aqui Porque eu quero fazer uma mensagem Numa fita de cetim Só que, ó Essa daqui Essa daqui Essa daqui é uma permanente Da Bic Essa daqui foi Que eu escrevi aqui Ela mancha muito E aí Essa daqui Que é uma própria pra tecido Só que eu não achei com a ponta mais fina Essa daqui Foi essa parte aqui Que eu escrevi Só que tem que ser bem leve Com a mão bem leve Pra dar certo E aí Essa parte aqui Deu certo Só que tem que ter Bastante firmeza Sabe? E aí eu fui com essas canetinhas aqui Eu tenho várias cores Aí eu vou Depois eu vou testar Aí depois eu mostro pra vocês Que que eu tô fazendo Esse daqui Foi o meu outro teste E eu acho que eu vou fazer Com essas canetas de gel mesmo E vai ficar mais ou menos assim Essa daqui É uma lingerie Que eu tô fazendo Ainda tem bastante coisa Pra terminar Mas ela vai ficar Mais ou menos assim E essa daqui É a calcinha Que eu fiz E aí, ó Ela falta colocar O lacinho ainda E o fundo Ele ainda falta Colocar na máquina Porque ele tá só Alinhavado E aí eu tô fazendo Nossa, a lingerie Pra uma amiga E aí a minha ideia É o quê? Colocar a lingerie Nessa caixa Com... E aí eu queria que a fita Que fosse... É... Que fosse o laço Do papel de seda Fosse escrita, né? Tipo, eu queria colocar Uma mensagem Nessa fita Nesse laço Só que aí eu tô testando As canetas E essas daqui Eu gastei dinheiro à toa Mas aí a minha ideia É fazer ela com essa caneta mesmo Mais fininha Que eu acho que vai ficar Mais delicada Eu não sei se nesse vlog Eu vou conseguir mostrar Essa peça pronta Porque eu vou terminar ela Só amanhã E eu quero digitar Esse vlog hoje E... Mas não faltarão oportunidades Porque eu tô sempre fazendo Peças assim E aí eu mostro aqui Pra vocês, tá bom? Olha só os bastidores De uma foto de produto Tô fazendo a foto Desse produto aqui Que daqui a pouco Vai ter resenha aqui No canal pra vocês E aí eu sempre uso esses... Ai, como que eu amo disso? Esses negocinhos Sabe? Eu compro De pacote E aí eu vou usando Pra fazer o fundo da foto Acabamos de sair de casa De novo E a gente tá indo no shopping Dar um rolezinho E... Eu vou... Tô gravando um vídeo Que eu acho que vai semana que vem Pro canal De looks De... Fast fashion Looks de até 100 reais Então... Eu acho que na semana que vem Já entra no canal E vocês vão ver os looks Que eu montei Com menos de 100 reais Olha que bonitinha Essa camiseta Acho que eu quero, hein? R$29,90 Eu vou provar Olha essa saia Que linda Tô apaixonada Eu acho que ela é uma saia Midi E olha R$179 Não rola Eu vim buscar chanel Pra gente ir pra casa da sogra Juntar E olha só Minha situação Coloquei uma jaqueta Porque tá garoando E tá ficando frio Gente, esse tempo é louco Faz um calor De matar durante o dia E a noite tá fazendo frio Não há saúde que resista Não é mesmo? Eu cheguei em casa agora E eu vou mostrar Umas comprinhas Pra vocês Que eu fiz ontem E umas que eu fiz hoje Tem uma loja Chamada Minison Que ela abriu agora Recentemente Aqui no Brasil E ela fica no Shopping Bracoela E aí Tem umas coisinhas fofas É tipo a Daiso Não sei se vocês conhecem a Daiso É uma lojinha de Coisas japonesas É tudo baratinho E olha que fofinho Esse guardanapo Que eu comprei Eu comprei esse guardanapo Por 5 reais Eu acho que vem 20 Eu achei muito bonitinho E aí eu comprei Esse parzinho De meia Sabe Essas meias Pra usar com sapatilha Isso aqui eu uso bastante Pra usar com tênis Baixinho Assim Essa aqui vem Dois pares E ela tava Ai gente Acho que era 14 reais Uma coisa assim Aí a minha sogra Comprou esse negócio Aqui pra mim Que é um Um organizador De lingerie Ou de qualquer outra coisa Ele é assim Esse daqui Pra viagem Achei super legal E ela pagou nesse 19,99 Lá na Miniso também Eu achei bem fofa A lojinha Só que A Daiso é a melhor Eu acho A Daiso Tem mais opções Aí lá na C&A Eu comprei Essa saia aqui Super linda Essa daqui é de couro Fake E ela tava Olha Ela tem esse bordado aqui Essa daqui Vocês vão ver No vídeo Que vai entrar Na segunda-feira Dos vídeos Dos looks De 100 reais Ela Ela custou 39,90 Super barato Não tinha como não levar E aí eu comprei Essa camiseta também Do Power Ranger Que eu paguei Nela 19,90 Super barato E olha só Que estampa Mais linda da vida Amei Ah, esse aqui foi Na C&A Que eu fui ontem Aí hoje É saída Do shopping De hoje Comprei Três coisas Comprei Essa blusa Essa calça aqui Ó Ela é tipo Um veludinho Dá pra ver E ela É um arão Ferrugem Olha só Ela é linda Linda, linda Fica linda No corpo E essa daqui Tava na promoção Ó Pra vocês verem A modelagem dela É tão soltinha Que ela É um PP E ela ficou Super soltinha E essa daqui Tava 19,90 Na Renner Super na promoção E aí eu comprei Essa calça aqui Que eu É tipo uma sarja Ai, não lembro o nome Desse tecido Mas ele é bem grossinho Ó E ele é um Mostarda Sabe? Meio feio Hoje Sei lá E cara Eu tava Apaixonada por essa calça Eu tinha visto Faz um tempo já E Ela tava 100 e pouquinho 100 reais Sei lá E agora ela tava Na promoção Por 49,90 E aí eu amei Achei ela linda Ó Ela dobradinha Ela fica fofa Atrás Ó Ela tem Os dois bolsos Normais Ela fica linda Amei E aí a compra Da vida Gente Apaixonei Nessa blusa Olha só Que coisa linda Ela é uma Blusa De Caramba Fugiu o nome Do tecido Ai Tule De um tule E olha a cor Desse tule Que lindo Todo coloridinho De listras Ele é golinha alta Fica lindo Ai eu acho Que fica legal Usar com uma blusinha Preta de alcinha Ó E ela é pepum Que lindo Nossa Foi amor a primeira vez Essa blusa Sério E essa daqui Tava custando 29,90 Na Renner Também Então essas foram As compras Que eu fiz ontem Hoje E aí eu vou encerrar Esse vlog por aqui E eu queria falar Pra vocês Que lembram Que eu falei Que eu ia tentar Fazer os vídeos Postar os vídeos De segunda E quarta-feira Não tá dando muito certo Então vamos fazer assim Eu vou postar os vídeos Aqui no canal Toda segunda E sexta Como eu não tenho Uma frente de vídeos Ainda Tipo E pouco tempo Pra gravar os vídeos Eu ainda não consigo Postar tipo Na segunda-feira E depois de dois dias Eu tenho que postar Outro vídeo Então pra mim Tá meio enrolado isso Então eu vou fazer assim Segunda-feira vai ter vídeo E sexta vai ter vídeo Pra Pro canal não ficar sem vídeo Porque Tava me enrolando um pouco Então esse vídeo Vai entrar amanhã Na sexta-feira Eu espero que vocês Continuem me acompanhando Por aqui Me acompanhem também No Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo E também eu deixo o link Lá no box de Descrições Eu espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar De passar esse dia comigo Não teve muita coisa Mas eu resolvi fazer O vlog mesmo assim E se você é novo por aqui Tá chegando agora No meu canal Aproveita e se inscreve Pra não perder Nenhum vídeo daqui pra frente E também Ativa o sininho de notificações Porque o YouTube Não tá entregando os vídeos Pra todo mundo Então se você ativar o sininho Fica mais fácil Pra você receber As notificações Quando eu postar vídeo Aqui no canal Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Beijo, tchau